emissoras do rádio. Ah, o Manos Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje o que nos conecta aqui na noventa e dois é férias de julho com a Ícaro Turismo, cê sabe, pacote Santiago, hein? Santiago incluindo passagem aérea, presta atenção no Mano, passagem aérea desde Floripa, quatro diárias com hotel, café da manhã, passeio no Vale Nevado e farelones, eu ainda não sei o que que é esse negócio, eu vou procurar, mas diz que é a coisa mais linda do mundo, tá? Panorâmico, transfer do aeroporto pro hotel, do hotel pra aeroporto, tudo isso por dez de quatrocentos e cinco, ó, e eu vou te explicar por que que cê vai escolher a Ícaro Turismo, porque cara, tem todo o conceito de segurança por trás, tá bom? Cê não tá comprando só uma passagem, cê tá comprando uma consultoria, cê tá comprando segurança, os caras vão te ajudar na viagem toda, tá bom? Vão te ajudar a organizar e principalmente se você for com a família, cara, cê precisa disso, nove 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 sete oito quatro três meia oito ou acesse Icaro Turismo ponto com ponto BR, faça compra e sua reserva, belezaça? E o cara que tá aqui comigo, ele tem a profissão dos sonhos agora, cara eu acho que é gordo, é tudo gordo, gosta de comer, aí ele pensou, vou fazer o que? Vou ranquear x salada pra ver se eu começo comer de graça, eu não sei se foi isso, Fernando Brunel, essa foi a tua ideia, meu velho, como é que tá? Beleza? Prazer te receber. Valeu, boa tarde ouvintes, boa tarde mano. Foi essa ideia ou não? Não foi bem com essa ideia, cara. Na verdade foi mais uma brincadeira do que essa ideia de comer de graça, hein? Tá, mas olha aqui, cê inventou, cê criou o ranking do x salada? Criei, é. O que é isso, pô? Vai, cê vai comer x salada e mostra pra galera, é isso? É, na verdade começou com uma brincadeira lá em dois mil e vinte, tinha um grupo do WhatsApp ali com quinze amigos, a gente já tinha esse grupo do ranking e a gente ficava mandando foto ali pra brincar. Ah, você já tinha uma parada ali? Já, já, já tinha. Daí ficava botando foto pra brincar e tal. Chegou ano passado, fez um ano agora em março, que eu tenho o ranking, no Instagram também. Eu decidi fazer o Instagram ali pra ver o que que dava e deu certo. Não, deu muito certo, né, cara? É animal, cara, a parada. Comecei com um videozinho lá no Japa e a parada estourou, cara. Quando eu vi já tava com cinco mil seguidores e estourado. Tá, mas vamos lá, explica pra galera como é que funciona, cê vai no lugar e você não faz, não é você que ranqueia, você só mostra. É, na verdade essa parte de ranking, quem ranqueia são os nossos seguidores ali, tipo, tem os meus seguidores, eu abro a votação no aplicativo. Você não dá votação nenhuma? Você não vota nada? Eu voto, eu tenho um voto também de de Minerva ali, é um voto só e o pessoal vai votando, eu sempre ranqueio os dez primeiros. Ah. Daí o pessoal vai, tem uns que vivem no no ranking ali que que já são x conhecidos, né? Ah. Que o pessoal curte e tem umas surpresas também. Tá bom. É bom pro pessoal curtir e conhecer também. Pra conhecer, né, cara? Tá, mas cê conhece todos os salados de Criciúma? Cara, todos não, porque tem cento e vinte e um x salados em Criciúma hoje, então, tipo, eu não consegui ainda. Tá, pera, só um pouquinho, cento e vinte e um x saladas em Criciúma? Tem cento e vinte e um. Caraca, eu não tinha noção, achava que ia chutar trinta. Isso eu contei, tipo, achando no Google, iFood, aí vai, né? Mas deve ter mais em bairro que o cara não conhece. E vive abrindo x salada também, né? Ah, não, aqui é terra de x salada. É, não tem como dar errado, na verdade. Tá, mas vamos lá, primeiro cê tem que ter metodologia. Cê tem que, cê não vai, cê não vai só enfiar a cara na na maionese com milho e comer, não é assim. Não. Cê tem um conceito metodológico pra avaliação. É, o primeiro conceito é, nossa x salada não vai batata palha, o de Criciúma. Então, se o x tem batata palha, eu já não curto. Pra mim, tipo, é mais uma pegada tubaronense. Não, não, batata palha é coisa de hot dog. É, o tubaronense também curte comer batata palha. Mas eu já não gosto. Tá, beleza, tô contigo. Tô contigo nessa aí. Pra mim tem que ser o padrão ali. Tá. Eu gosto muito do x galinha, mas eu como os outros também. Tá. Mas eu curto muito, muito, muito o x galinha. Eu gosto de x galinha com ovo, velho. O x, é, o galinha egg com gostinho. Ah, cara, o galinha egg pra mim é... E daí eu sempre fico variando, assim, pra não enjoar. Passa até mal só de pensagem agora. Já comecei até a passar mal. E tem x que abriu meio-dia, tá? Eu comi x salada meio-dia semana passada lá no colégio. Puta merda. É, o cara morre também. Tá, mas vamos lá, beleza. Primeira metodologia, batata palha. Tem não tá no teu ranking. É. Tá. A maionese tem que ser aquela coisa... A maionese verde mesmo. Tá. Eu já não curto uma maionese quando vai com muito alho. Tem gente que gosta. Pra mim já rouba muito a cena. Não gosto. Eu, eu, pra mim, de boa. O alho não me incomoda. Eu a maionese tem que ter aquela pitadinha de mostarda e tal. Tá, legal. E é o estilo de montagem nosso, né? Que é o nosso grande diferencial hoje. Tá, mas qual é o... Agora eu quero saber do especialista. Qual é a montagem correta do x salada? Cara, é o pão, o pão nosso de x salada é único, na verdade. É... Foi criado, é... É feito aqui, tipo, tu não vai achar em outro lugar. Tá. É o pão nosso de x salada aberto, começa montando com tomate, primeira maionese, né? Bota um pouco de vinagrete, bota o tomate, bota o a carne, presunto, queijo ali, bota o alface, uma colherada, uma rebocada de maionese caseira, os grãos e outra rebocada. É, né, cara? Eu já montei esse salado, esse salado, já fiz vídeo montando. Já, já, já. Tá, e tem que ter muito milho. Tem, muito milho. Não, muito milho. É grão, né? O grão tem que ser absurdo. Não, muito milho, milho e... É que tu vai concordar comigo, velho. Milho e maionese caseira, parece que foram feitos um para o outro. Dá pra botar num potinho e comer com colher, né? Já, já fez isso aí? Já. Já fiz isso aí, cara. Quer ver quando derruba, assim, na, na, na bandeja ali, o cara fica comendo depois. Já abriu uma lata de milho, joguei uma maionese em casa. Não é a mesma coisa. Mas é bom, né? É bom, mas não é a mesma coisa. Tá, mas quantos x você já comeu? Cara, em quantidade de x salada, eu não sei, eu já visitei mais de setenta estabelecimentos. Ah, tipo, na minha vida toda, né? Não, não, mas não, agora oficialmente, na carreira profissional, eu quero saber, na carreira profissional de, de avaliador, uns trinta, quarenta. Na carreira de avaliador já foram mais de, é, foi, eu acho que é mais de trinta estalados, eu já visitei. Já gravei em mais de trinta. Tá, mas os caras te convidam hoje pra ir ou não, Fernando? Como é que é isso aí? É, tem x que me chama e tem x que eu vou atrás, tem tipo um x, assim, que começa a, a criar notoriedade, eu, tipo, vou atrás, tipo, vou, vou, busco saber o porquê que tá, o pessoal tá falando, entendeu? E tem x que me procura. Tá, vamos, dá pra te falar o ranking de hoje, sei lá, os dez aí, quem são? Vamos lá. Cara, eu não, faz acho que um tempo que eu não ranqueio. Tá, mas vai lá, mas quem tá sempre no ranking aí da galera que cê conhece? Cara, Daniel Lanche tá sempre. Pô, Daniel animal, cara, o x do cara é bom, bacana. O Japa Lanche está sempre. O que é que é o Japa? O Japa eu não conheço. O Japa é ali na, na centenário, é, onde era aquela lá parrilha lá, aquela pizzaria que tinha. Tá. E ali, é o x caprichado também. Pô, tinha o x aqui em Criciúma que era o Marquinhos antigamente, não sei se. Marquinhos era onde foi a ok, agora fechou lá, agora abriu uma conveniência. Tá, pô, cara, era barra, velho, a gente saiu de madrugada pra comer x coração. É. Vinha uma tonelada de coração, nossa, bicho, era um negócio. É lá, quem comprou, depois o Marquinhos foi outro, foi uma padaria, depois o Galego comprou. O Galego do, do Galego Lanches. Tá, o Daniel, depois veio o Japa, vamos lá. O DH tá sempre no, no ranking. Não comia ainda. DH é na subida do Álvaro Catão. O Bill tá sempre no ranking. Pô, tô mal, hein, cara? Essa galera não comia nem o x dos caras. O Bill é um, acho que foi o x revelação do ano passado. O x é um malajota, é monstruoso. O que que é o x revelação? É o x. Agora cê tem, cê tem troféu também? É que, cara, eu tenho um grupo ali do WhatsApp também, tem 600 seguidores. Pô. E, cara, era absurdo, assim, a quantidade de gente que falava do Bill. Daí eu fui gravar no começo do ano lá. Cara, o x dele é malajota, é uma coisa gigante, cara. Tá, mas é bom. É bom, saboroso. Tem que ser saboroso, não adianta. É saboroso, saboroso, saboroso. Sim. É saboroso. Tá, o Bill também, vamos lá, que mais? O Barcelona. Pô, o Barcelona é nosso patrocinador, né? Aí do futebol. Luciano, gente, finíssima. Agora é nosso bruxo, né, cara? Agora é outro nível, né? O Barcelona também tá sempre, o Jorginho entra. Pô, legal. Hoje tem história, né? Demais, né? Na época tinha o Upi Lanche, só que daí o Upi fechou, agora também entrava sempre. Tá. Eh, o Anselmo às vezes tá no ranking, o Thiago está no ranking. Thiago não, pô. Thiago é na Próspera. Pô, tem uma lista que eu não conheço. O Duda tá no ranking. Pô, eu não conheço a galera, tem que conhecer esses X, cara. O Marcos Lanches entrou também, é um lá no Pinheirinho. Tá. Que é tipo um X que lembra o X salada do, do, de vinte anos atrás, assim, tipo, sabor e tal. Um X salada muito gostoso. E eu acho que é isso, cara, tipo, de, de quem vai sempre tá no ranking. Ah, e o Burger Junior. Tá, o Burger Junior, tá, o Burger Junior já tô ligado também, bom. É bom também. Bom, bom também, bom também. Tá, o mais surpreendente que cê comeu, qual foi? Cê falou, cara, isso aqui é diferente. Cara, eu tenho o meu preferido, só que, tipo, eu não acho ótico nem falar, mas eu tenho o meu preferido. Ah, cê tá nesse nível agora, que cê tá na, na ética, agora cê não pode dizer qual é o teu. É que o meu, o meu preferido, na verdade, é o meu preferido de antes do ranking, entendeu? Eu sempre pedia lá. Ah, tá. A única dica que eu posso dar é que abre na segunda-feira. Tá, é o teu preferido. É um dos poucos que abre na segunda. Tá, beleza. Tá, o que mais? E cara, surpreendente, assim, tipo, o que mais me surpreendeu, a maionese do DH Doctor, tu vai comer, tu vai querer comer de pá, com a maionese. Animal. Cara, é muito saborosa, tipo, dá pra comer pura. E elas capricham, tá? Chega lá e fala, ó, vem rebocado. E elas criaram um x-salada em homenagem ao o ranking, que é o x-reboco. Que vai bacon, frango, carne, bovina, isca de maminha. Tá. Ovo, presunto, queijo. Cara, pesa quase um quilo de x-salada. Sabe porque quando a primeira vez que a minha esposa saiu com a minha família, a gente foi no Jorginho, de madrugada, depois no show, aquela, aqueles clássicos, né? E aí ela, ela, ela chegou toda cheia de média, a primeira vez que tava saindo com a família, assim, qual o menor x que cês tem? Já sei, cara. Ah, sei lá, tem um burger, uma carne, sei lá, não lembro o que que. Aí ela fala, tá, então eu quero um bacon. Um ovo. Chegou que manda largada já com a família, cara. Madrugadão. Já vem aquele negócio monstruoso, né? Então, o Sergião tá dizendo aqui, ó, ó, o preferido dele deve ser tal, porque abre na segunda, não vou revelar, Sergião. Né? E o Mastela tá querendo saber se vai rolar o x-tabelando. Pô, pode rolar, pô. Aí, ó, aí o bicho pega, né, cara? Eu tô todo jogo do Priscila, amanhã eu vou no jogo, depois eu vou gravar no Jorginho. O Mastela, não, mas nós vamos lá no Barcelona, que é nosso patrocinador. Não, o Barcelona é meu, meu faixa, pô. Não, então, o Barcelona é nosso patrocinador, tá com a gente no documentário do Mastela, o bicho vai pegar. Eu tô devendo uma visita pra ele lá também. Tá, vamos lá, o que mais? Eu quero saber, mas, por exemplo, x-salada é diferente, salada tem que ter, tem que ser carne pra tu avaliar ou não? Não, cara, já comi. Eu já comi no visual o x-camarão dele, gostei, comi o x-camarão dele e comi o x-camarão do japa, que são diferentes, pegada diferente. Diferente, cara. O x-camarão do japa é a milanesa, o x-camarão do visual é o camarão no alho e alho ali, descascadinho alho e alho. Dá uma machuca também, hein? Cara, é bom. Tá, x-coração, cê gosta? Gosto, mas eu gosto de pedir o x-galinha e coração, daí vem com os dois, vem com o frango inteiro dentro. É que daí, na verdade, cê tem os dois, né? Tem o frango e... E o ovo também. Aí vai o ovo, a galinha inteira dentro do x-salada. Tem até o alimento, que é o milho. Tá, mas o x-salada, na verdade, receita mesmo, são quatro ou cinco, no máximo. São, cara, a diferença é o... Eu prezo muito pela qualidade do pão, hoje eu tenho um patrocinador que é... Tenho dois patrocinadores, na verdade. Em São Paulo, fala, manda aí. É, pães Magaldi e Palatari Carnes. Pães Magaldi é só bruxo, patrocinador aqui, grande de amigos. Sim. Pô, tanto tempo com a gente. E a Palatari Carnes também que me patrocina, que a carne do Daniel é da Palatari, por exemplo. Cara, dezesseis mil pães por dia, o Magaldi fazia, só de x-salada. Cara, ele... Quanto é que eles tão fazendo aí agora? Eu não me lembro, ele falou isso uma vez pra mim. Em fevereiro... Pô, era absurdo. Ou janeiro, ele vendeu setecentos mil pães, no mês. Ele, daí ele foi viajar agora, até o Kleber foi viajar, a gente tava conversando, ele falou que quer ver se bate o recorde. O Kleber tá numa lua de mel, bonita. Tá. Tá lá. Tá no Caribe. Tá no amor, tá bonito pra caramba. Ele falou que ia vender um milhão de pães em junho, que é o recorde, vai ser o, vai ser o recorde assim. Caraca. Eu falei, pô, tamo junto, né? Vendeu um milhão de caramba. É. Pô, uma gau de bruxaço. Cara, grandes amigos, cara, gente boi. Tá, o que mais? Você falou, as receitas são poucas, então não tem muita coisa. É, cara, tipo, não tem muito, é mais... É, mas x-prensado, então não entra. Cara, eu não curto, né? X-gaúcho também não. Não, não. Não, não. Pra mim não vai. X-gaúcho, eu já gravei lá no, no rancho e tal, gostei. Gosto muito do, do x-coração do rancho. Gostei do x, não é um x ruim, só que não é a minha pegada, entendeu? Não vou negar, tipo, se for pra gravar, vou gravar. Os caras já querem te comprar? Ou já tão querendo te subornar pra, dar nota pro x deles ou não? Cara, não, mas é, tipo, não sei te explicar, mas o pessoal chama, gosta, tipo, porque no fim eu acabo não falando mal, porque no fim é, é tudo muito gostoso, cara. Você fala uma parada séria. É, eu só, só não vou, tipo... Ah, eu nunca comi um x ruim. Não. Entendeu? X ruim. Talvez se um dia eu não gostar do x, eu fale pro cara que eu não vou fazer o vídeo, tá ligado? Tá, ó. Pra eu não queimar, tipo, ah, o x veio errado, veio ruim, veio queimado. Não, eu já comi sushi muito ruim, cara. Ah, sushi eu também comi. Pô, muito ruim, daí, pô, velho. E eu gravo também no meu outro perfil pra outros restaurantes, né? Eu gravei já num sushi e não publiquei. Porque você achou ruim? Eu achei ruim e falei, cara, tipo, não vou ser fiel com os meus seguidores, entendeu? Pô. Ó, o Mastela tá perguntando, x Doritos conta? Doritos tem no visual e tem no Burger Junior. Pô, Doritos, cara. Eu nunca comi. Mas o Mastela gosta de umas coisas estranhas, tá? O Mastela gosta dos... Não vou te falar que eu nunca comi, não. Nunca comi, ó. Não, Doritos não. Tá, mas cê tá ganhando grana com o aparado ou não? É, hoje eu tenho os meus patrocinadores, que é o Pães Magal de Palatari Carnes e a SPPAC Embalagens. São os três patrocinadores. A SP que é agora que entrou, né? Tá, mas os caras já tão pagando, já tem a grana na conta. Já, já, já. Pô, animal, cara, isso aí. E eu cobro pra fazer os vídeos também agora em alguns lanchos, né? Tipo, tem vídeos que eu cobro, tem vídeos que eu não cobro. Tá, mas o que que diferencia o que cê cobra e cê não cobra? É que tem vídeo que é, que eu quero fazer, tipo, quero usar a lanchonete pra fazer o meu vídeo, entendeu? Que eu acho que vai, tipo, trazer um retorno no, no Instagram pra mim lá no, tipo. Tá. E tem vídeo que a lanchonete quer que eu faça pra, tipo, o pessoal conhecer o lanchonete dele, né? Tá, o Eliel tá perguntando se você, eh, quando cê acha ruim cê fala pro garçom ou pro gerente? Pro gerente, pro dono. Não, pro dono, pro dono. É pro dono, chama o dono. Eu geralmente converso com o dono. Tá, já pra dar real pro cara, né? Pô, velho. Mas até hoje não teve nenhum, tá? De eu achar ruim assim, lá, reclamar. Pô, cara, animal, velho. Que animal, cara, tu tem o trabalho dos sonhos, Fernando. Pô, cê trabalha com o que todo mundo quer fazer. Tá, cê trabalha no Leme também, com o Leonir? Isso, trabalho com o marketing. Quanto tempo? Fazer em quatorze anos, vai fazer quinze anos agora. Cara, quinze anos, velho, com o Leonir. São doze de Leme e três de energia. Falecida energia, cê pegou, cê pegou o período triste ali de energia, cara. Ah, velho, cê viveu aquilo, cara. Eu tava, tinha acho que vinte e dois anos na época. Cara, como é que foi, cara? Cara, pra mim que fui aluno de energia, aquilo foi muito triste. Foi, cara, eu tava trabalhando no dia, era a festa do Leonir no dia, de cinquenta anos dele. Ele tava com tudo lá numa tuba, tudo pronto e tal. Daí eu, tá, vou embora pra me arrumar pra ir pra festa, né? Cheguei em casa, me ligaram. Oh, tão fechando o colégio aqui, cara. Bah, caralho. Daí eu, bah, falei pra minha mãe. Mas ninguém sabia nada, Fernando? Não. Foi do nada, assim? Foi do nada. Bah. Daí eu liguei, falei com a mãe, né? A mãe, não, mas amanhã tu vai trabalhar. Daí eu falei, sabe como é que é a mãe, né? O cara é novinho. Não, beleza, eu vou. Cheguei lá no outro dia, tava tudo trancado. Não abriu mais, cara. Daí depois eu trabalhei, acho que dois meses no Gaia, na época do curso Gaia. Tá, lembro, lembro. Tá, lembro. Quando ele abriu o Leme e me contratou. E aí, vambora, vambora. Fui o primeiro funcionário dele. Animal, cara. Você tá com um cara que eu tenho muito meu respeito. Gosto muito do Léo, cara. Ô, mano, se ele aceitar um freelancer pra comer esse salado, eu me disponibilizo, ele é o... O Léo tá... Cara, vou te falar que às vezes eu preciso de gente pra ir filmar comigo, ganha o X, ganha a bebida e às vezes eu não acho. Ô, Léo, Léo, olha aí, ó. Tá feita a parada, então, né? Já, já se candidata aqui pra ver. Cara, às vezes é uma briga pra achar alguém pra ir comigo. Tá, você engordou ou não? Engordei, acho que doze quilos. Engordou doze, cara. Engordei em doze quilos, depois comecei. Caraca, Fernando. Agora eu tô diminuindo, né? Porque, cara, quando eu comecei com ranking, eu gravava cinco vezes na semana. Era cinco de salada. Ah, mas tu tá louco, velho. Era, era absurdo, assim, era uma demanda muito grande. Agora eu comecei a segurar. Não que eu não fizesse. O maior prazer do mundo faria isso, mas pouca. O meu recorde foi comer seis de salada em uma semana. E tem um guri do grupo ali, o Gabriel, que ele comeu cinco de salada num dia. Não, né? É sério. Não, tinha um amigo meu antenor, ele comia três de boa, assim, antena. Ele comeu cinco, cara. Não, mas o antena comia três numa refeição. Tá ligado? Uma refeiçãozinha, assim. Sim. Mas era um nenenzinho, né? Ah, o antena é irmão do Leleu, do Desfruta. Não sei se conhece o Leleu. Sei. O Leleuzinho também pequenininho, tamanho da sala. O antenor é o dobro dele, cara. É, o meu amigo comeu cinco, cara. Bah, são uns monstros. E ele infartou depois. Deu um princípio de infarto, outro dia. Daí ele teve que parar por um tempo, né? Agora voltou não tão forte, agora é só dois por dia. Agora tá tranquilo. Tá, tá mais de boa. Tá, Fernando, o pessoal te segue lá onde? Ranking X Salada, é isso? Isso, ranking X Salada. É, no final. Ranking X Salada, Fernando Brunel comigo aqui, Bruxo, prazerás te conhecer. Manda um abraço lá pro Léo, demais, eu que só vou te acompanhar num mundo desse rolê esse teu aí. Vamos, vamos gravar lá no Barcelona comigo, pô. Ah, eu, tá, então agora, agora esse eu tô devendo um vídeo pra ele, né? Ah, então eu tô devendo também uma visita do Barcelona que é nosso parceiro, nosso bruxo, vou lá com o maior prazer. Fechou então. Combinado? Combinado. Obrigado, prazer de receber meu velho. Valeu. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes no Manos Radio Show que não almoçou ainda, né, Carmaninho? Não almoçou, cê não vai me influenciar com X Salada, senão minha mulher me mata e não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos amantes de um bom X Salada que isso me ensina.